Só pra pegar só a rebabinha da galera, ó lá, esse aqui já é outro já, tá correndo assim ó, é porque ele que vai morrer ó, aqui ó, ele comeu aqui porque ele vai morrer, tá porra, bom, agora ele mora, matei um, um já foi E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui pra jogar um Survival Games e que começou agora, vambora, vamos pegar aqui os baús Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, não vou pegar nada, aqui tem um baú aqui embaixo, ih, ferrou, peguei nada, peguei só a pena, meu Deus do céu, ferrou, vambora pessoal, vambora que o trem aqui ficou feio Rapaz, rapaz do céu, onde que eu vou correr? Meu Deus, não tem lugar pra correr, mano, aqui tá muito difícil, tá difícil, tá difícil Um baúzinho, um baúzinho gente, um baúzinho, só de quequeça, de bobs, mano, não tem nenhum baú nesse fucking mapa, caraca moleque, alguém me dá um baúzinho, só um cara Na moral, deve ter passado por um monte aí, nem vi, mas beleza, caraca, já perdi minha vida extra, ou então ela acabou sozinha, não sei Beleza, tem que achar alguma coisa, ah, tem um baú ali, boa pessoal, vamos achar um baúzinho aqui de leve, vamos pegar aqui umas armocas Ixi, só tem uma perna, mano, uma perna, mas tá bom, mas tá bom, vamos lá, aqui a gente tem que achar mais coisas Bom que não tem ninguém por perto, né, velho, porque, ah lá, já tô vendo nome ali Isso não é muito bom, entendeu, quando começa a aparecer gente, você não tem arma, coisa que costuma ser ruim Meu Deus, vambora, rapaz, baús, mano, preciso de uma espada, mano, Forrest, aí acabou, aí acabou, tio Olha o baúzinho aqui, ó, por favor, espada, não, não tem espada, mano, não tem, mas tem essa bosta aqui, ó Tá, pega, bom demais, beleza, agora só falta aqui mais um baúzinho Espadinha, rapaz, beleza, agora, estamos mudando pra aí, tá dando pra aí, vai, vamos lá Se a gente trombar alguém agora, pelo menos a gente dá uma porradinha de leve, sai de boa, sai de banda, sai de leve, tá ligado Então vamos lá, já tô vendo nomezinho ali, não, muitos nomezinhos Será que é time? Se for time, ferrou, se não for, tá mais ou menos Não sei, mano, o que foi no comedo aqui desses caras? Eu tô achando, deixa eu ver se eles têm cara de ser time Não sei se eles estão brigando, eles não estão brigando, senão ele tá fazendo barulho do caramba Tchá, 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 então vambora, mano, vambora com esse cara de time aqui Ai, meu Deus Ah, eu não tô vendo Beleza, aqui tem um baú Hum, o que que é isso? Cooker de porco boa, carne de porco boa, mano, boa Tava precisando de comer, era Beleza, mano, a gente tá só de boas aqui, só pegando as arminhas mesmo, tá ligado? Porque não tem ninguém por enquanto aqui E tem 14 players vivos aí, mano, vai dar pra gente ganhar essa aqui Vamos dando rolê Vamos aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Nossa, mano, que isso? Tô entendendo mais nada aqui dentro Ah, quebra Não pode E agora, ferrou Tô preso, maluco, tô preso Sai desse trem Caraca, veio Aê, rapaz, boa, saímos Beleza Não, parece que tá até o time Ah, não Isso aqui não pode Isso aqui não, eu lembro que isso aqui não dá treta Tem que correr Trata, você cai Ah, pronto Saem da floresta de gelo na praia Nossa, meu Deus do céu Ok, maluco Tem um nome ali Já tem dois nomes ali Marufuckers Isso Então, mais ou menos Deixa eu ver se vocês vão vir aqui O que esses caras tão fazendo ali Tão um em cima do outro Pulando em cima do outro ali Eu acho que eu consigo matar os dois Se eu combar muito, muito pró, mano Eu não sei Eu vou tentar ir lá Vou tentar fazer alguma coisa Esses caras tão fazendo alguma coisa muito feia aqui, né, mano Esse cara tá brincando com o cachorro Sai Mata o cachorro Mata o cachorro Sei lá o que eu fiz Cachorro Agora mata esse cara Mata o cara Mata o cara Bombei Matei o cachorro Matei ele Boa, rapaz Boa Nossa, tinha espada aqui pra caramba, hein, mano Nossa, tinha altas comidas aqui Deixa eu trocar esse aqui A botinha Peitoral ele não tinha Golden Axe 3 já tá aqui Ah, não vale muito a pena Esse aqui, no acaso, vale mais Mas, beleza Vamos lá Vamos sair aqui desse lugar Pra quebrar nada aqui, mano O que o cara tava fazendo Ai, consegui sair Beleza Falta pouca gente Já matamos um cara Pra mim era dois, mano Era ele e o cachorro Eu sou muito burro Beleza Tem mais umas pessoas aqui A gente precisa de mais proteção, tá ligado Eu acho que a gente tá com pouca Aqui, beleza Vambora Cadê teu aeropovo, mano Tem uma bússola pra cá Tem alguém por aqui, ó Vê, acho que eu vou matar esse cara, velho Tô nem aí Tô brabo Tô brabo, entendeu Vou matar todo mundo aqui, cara Pegar só desprevenido, mano Só desprevenido Por quê? Porque eu sou Eu sou cabelhoso Mano, falta pouca gente Nós vamos ganhar essa bodega Supply drop Caraca, não consigo nem subir aqui Beleza Subi Vamos lá Cadê o povo? Tô vendo alguém por aqui, ó A bússola tá apontando Ih, já viri Já avistei Já avistei É uma mulherzinha 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 Combei a mulher Matei a mulher Porque eu combei a mulher, entendeu Eu matei a mulherzinha Oh, oh, oh Eu matei a mulherzinha Será que ela tem um bom aqui, rapaz? Ah, tem uns trem aí Mas é muito bom, não Entendeu? Não é muito bom Ela tinha Nossa, boa, rapaz Unbreakable Ok Estamos até Boa Mesmo a merda Mas tem unbreakables Então demorou Vamos lá, vamos embora Jogar umas paradas fora aqui Vamos fazer de pena Vamos pro próximo player Falta mais alguns aqui Já matamos dois Aqui tá pra cá Nossa, onde que esses caras estão, mano? Eles estão indo pra cá? Ah, ali ao meio Será que tá indo pro supply drop? Pra subir aqui Ah, tristeza, hein, mano Não dá nem pra subir porque Que isso Tô dando foguete Que isso, mano Será que eu ganhei? Não, eu não ganhei isso aqui Por que que eu tô dando foguete? Caraca, mano Caraca Deve ter soltado lá o supply drop Deixa eu tirar alguns itens aqui Nossa, olha quanta calça amarela eu tenho, mano Meu Deus do céu Ah, eu vou trocar isso aqui por essa Ah Cadê? Aqui Beleza Agora eu tô estiloso Agora eu tô todo depenado Tô todo bonitinho, vai Vamos lá O cara tá pra cá É o Shandcraft Vamos matar ele aqui Ah lá, eu já tô vendo o nome dele Ih, são dois Putz, grila Ferrou São dois caras Então Tá perigoso Tá perigoso Esses aqui são dois Será que é o cachorro, mano? Eu nunca sei, velho Eu já sei se é um cachorro Vamos ver se tem nome de cachorro Não Não Definitivamente não Aquilo ali é uma dupla Batendo em alguém ali Eita, pega Olha a porrada da galera Vou chegar lá só de boa Só pra pegar as kills Tá ligado? Só pra pegar Só a rebabinha da galera Olha lá Esse aqui já é um outro já Tá correndo assim, ó É porque ele que vai morrer, ó Aqui, ó Ele comeu aqui Porque ele vai morrer Tá porra Agora ele mora Matei um Um já foi Beleza A gente aproveita, tá ligado? Aproveita de quando os caras estão Estão Eita porra Tacaram logo a flecha Ih, essa aqui é a duplinha do mal Essa aqui é a duplinha que vai morrer pra mim Essa aqui? Essa aqui é a duplinha que vai morrer pra mim Essa aqui? Essa aqui? Ou é você? Ou é você? Qual vai morrer primeiro? Qual vai morrer primeiro? É você? É você, amigo É você que vai morrer pra mim primeiro Agora é você, cara Por quê? Porque você tem um parceiro muito ruim, entendeu? E olha isso aqui Que double kill foi esse do cronão, galera? Não, 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 não Sem condição Isso aqui merece seu like Filha da mãe Vai morrer pra mim Vou combar você Agora eu com você Agora eu com você E agora eu com você E agora eu... Caraca Matei Putsgrila Eu sou muito bom, maluco Eu sou muito bom Eu sou o rei desse jogo Mano, é isso aí, tá ligado? Que eu sou Eu coubei, mano Eu coubei cabulosamente Ah, maluco Ganhou esse Esse épico survival games, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse Desse vídeo Se vocês gostaram Então deixa um like aqui embaixo E se inscreve no canal Pra não perder os próximos, beleza? Então Ficamos por aqui, pessoal Um vídeo bem bacana pra vocês Conto muito com o apoio de vocês aí Mais uma vez E Falou Até a próxima Pô